Esse minifilme deu atualização do Criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Cuidado, crianças! Para não caírem e se machucarem! Tá bom, mamãe! Eu vou te pegar, Lilian! Essas crianças estão crescendo rápido demais, né? Sim! Depois de um tempo... Tá doendo muito! Mamãe! Vem aqui! Tô indo, filha! Filha! O que aconteceu aqui? É porque, mãe, a gente tava correndo. Aí tinha uma pedra no meu caminho e eu não prestei atenção. Enquanto Wesley disse que tinha uma pedra, já era tarde demais. E foi isso que aconteceu. Ai, eu ainda avisei pra vocês tomarem cuidado. Desculpa, mamãe. Tá bom, querida. Agora eu vou te levar pro hospital. No hospital? Filha, agora você senta ali que eu vou falar com a recepcionista, tá? Ok. Olá, senhora. Boa tarde. Tudo bem? Sim, eu tô bem. Só a minha filha que não está bem. Então vim marcar uma consulta pra agora. Certo. E como é que a sua filha se chama? Lilian. Prontinho, consulta marcada. Agora é só sentar e esperar sua chamada. Ótimo. Obrigada. Não há de querer. Pronto, filha. Agora é só aguardar. Ok, mamãe. Depois de alguns minutos... Senhorita Lilian? O doutor está chamando. Vamos, filha. Vamos. Olá. Oi, doutor. Quem é o paciente que vai se consultar? A Lilian, minha filha. O que ela está sentindo? Doutor, ela está com um machucado no meio da testa. Hum, vamos examinar. Venham comigo. Por favor, Lilian. Sente nessa cama. Ok. Me acompanhe. E aí, doutor? Bom, a sua filha vai ficar com essa cicatriz pra sempre. Mas tem um remédio que vai deixar ela quase imperceptível. Eu vou passar a receita pra você. Toma. Aqui está. Muito obrigada, doutor. Por nada. Vamos embora, filha. Vamos, mamãe. Bom. Eu fui crescendo com aquela cicatriz no meu rosto. Depois desse desastre, eu achava meu rosto horrível. Anos se passaram. E essa sou eu atualmente. Eu amo minifilme de gacha. É incrível. Oi, filha. Oi, mamãe. Filha, vim dizer pra você parar de assistir esses filmes. Já está tarde. E amanhã você vai pra escola. Ah, não, mãe. Eu não quero ir dormir. Ah, não? Ah, não nada. Um anão é desse tamanho. E vem logo. Senão, a chinela vai cantar, hein? Ah, não precisa se estressar, mamãe. Eu já estou indo. Ah, não. As mães sempre vencem. No outro dia... Pronto. Agora eu vou pra escola. Você não vai comer, filha? Vou comer na escola. Chegando na escola... Eu sei que você gosta da Lillian, Wesley. Para de inventar coisa, Jane. Venha, vamos para outro lugar, Nataliel. Certo. E falando nela... Oi, BFF. Oi. E aí, cabelo de vassoura? Ai, para com isso, Wesley. Deixa ele, Jane. Bom, eu vou indo pra sala. Por que você faz isso, Wesley? Eu também vou indo pra sala. Tchau, Wesley. No recreio. Por que o Wesley se tornou assim? Ele era tão legal quando éramos crianças. Você já comeu, amiga? Sim. E você? Também. Amiga, você tá brava porque o Wesley te chamou de cabelo de vassoura? Não. Eu só queria saber por que ele se tornou insuportável comigo. Só isso. Eu também queria saber por que ele se tornou assim com você. Poxa, esse sinal é muito estraga prazeres. A gente conversa no zap, tá, amiga? Tá bom. Eu vou indo pra minha sala. Tchau. Tchau. Eu também vou indo pra sala. Ah, ótimo! Pois vamos juntas pra sala. No final da aula. Aí, cara. Você trouxe a garrafa d'água? Ah, sim. Trouxe. Pois me dá aí, pô. Toma. Valeu. Aquela não é a Lilian? Sim, só que ela tá com a Jane. Isso não é um problema. Chama elas pra cá. Tá bom. Ei, meninas. Vem aqui, por favor. Será que a gente vai, amiga? Vamos. Vai, mano. É agora. Olha o que você fez comigo, seu idiota! Você endoidou de vez, Wesley? Ai, ai. Por sua culpa, eu tô passando essa vergonha. O que vocês estão fazendo aqui? Vão embora! A nossa amizade acabou aqui, Wesley. Você foi a pior pessoa que eu já conheci na minha infância. Eu te odeio! Você é insuportável! Vamos embora, Jane. Vamos. Por que eu fiz isso? Ah, para de bobagem, Wesley. Não foi você que perdeu sua amiga. Depois daquele dia, eu nunca mais falei com Wesley. Mas ele sempre vinha atrás de mim pra me pedir perdão. E eu vi que ele tava arrependido de ter feito aquilo. Então eu perdoei ele. E até que um belo dia, ele me pediu em namoro. Mas eu não aceitei. Tô brincando. É claro que eu aceitei a namorar com esse idiota. E vocês devem estar se perguntando. E a Jane? Bom, ela tá solteira ainda. Espero que tenham gostado da história. Fim!